Estamos de volta para falar sobre a Covid-19. Começou aqui em Curitiba, no Hospital Oswaldo Cruz, um projeto piloto de testagem para a doença. Eu volto a falar com o Tony Casagrande, porque eu quero saber, Tony, quem vai poder fazer esses testes? Ana, inicialmente os testes são para os profissionais da segurança pública e profissionais da saúde dos 29 municípios da região metropolitana de Curitiba. Eles vão ter que apresentar, ter apresentado algum sintoma da doença, fazer um cadastro e aí sim agendar o exame. Os testes são realizados no sistema Drive-Thru. A coleta do material genético é feita com hastes flexíveis nas vias respiratórias. Os exames vão ser processados pelo LACEM e pelo Instituto de Biologia Molecular do Paraná. O resultado sai online e em até 48 horas. A Secretaria da Saúde quer ampliar o modelo desse teste para outras regiões, Londrina, Maringá e Cascavel. Muito obrigada, Tony Casagrande.